Tem uma fichinha! Nessa caixa aí tá escrito assim, Sam, a minha mulher não precisa voltar, aí você me arrebenta, aí eu morro! Me aceita! Caixa essa! Às vezes uma caixa dessa tem um dedo aí, pô! Aí tem uma mão aí! Tem uma fichinha! Nessa caixa aí tá escrito assim, Sam, a minha mulher não precisa voltar, aí você me arrebenta, aí eu morro! Se a minha mulher ia fazer isso, eu morro, cara, que eu amo toda minha esposa! Mas você acha que ia ter um negócio desse? Se não, nem ela faria! Às vezes eu não sabia o que eu ia fazer aqui, às vezes ela mandou o recado pra você, ó! Agora, se isso acontecesse, essa é a primeira vez na televisão brasileira! A pessoa pede a separação! Pede assim! Mas eu acho que seria legal! Você podia... Não, tô louco! Não é legal fazer um quadro disso aí? Imagina, que é uma encrenca! Não, mas um quadro, você, ó... É assim, não é quero casar, quer casar comigo, quer separar dele! É verdade isso! Porque todo mundo quer casar, porque é legal, mas agora... Pode avisar que eu tô separando! Ah, mas a sua cara de tonto, que qualquer um ia ficar? Ah, mas se desse os 10 fomos de audiência... Ah, não, eu prefiro não fazer! Tô brincando! Tô brincando! Eu acho que eu ia chorar tanto, eu não consigo essas coisas, né? Eu já tô no terceiro casamento, nem lembro das minhas duas ex-mulhas! Ah, lembra! Na hora que você vai pagar tudo! Não, eu lembro que as coisas já foi tudo! Vamos abrir a caixa? Vamos lá! O verdadeiro craque Neto! A gente fez uma matéria! É mesmo? Vamos ver? Olha lá, rodou! José Ferreira Neto, o nosso Neto, é um cara irreverente e sem papas na língua mesmo! Vocês estão de sacanagem! Você é um cara espetacular! Um companheiro comum, um compadre dos melhores, e um cara sempre preocupado com todos ao seu redor! Então, quero deixar um grande beijo a você e dizer que você tá aí pro que você quer! Esse lugar é aqui, ó! Show de bola, Netão! Kátia, ele não é de abrir mão das convicções e nem dos amigos! O Neto, pra quem não sabe, ajuda muita gente, ajuda ex-jogadores, ajuda os familiares dele! O próprio programa, né? Os donos da bola, os ex-atletas que participam, é um dos poucos programas que faz isso! Sempre ajuda demais esses ex-atletas que vão pra lá! Além de já ter empregado muita gente também! Não, do pai, do filho, do Espírito Santo também! O espírito de liderança no tempo dos gramados está presente também na vida! Entre tribles e algumas faltas, o Neto já marcou muito gol dentro e fora de campo! Você jogou muito, você fez gol de bicicleta pelo Guarani! Um gol pra comemorar por muitos e muitos anos seguidos! Você carregou o time do Corinthians em 90 e hoje fico muito orgulhoso de participar dessa bancada que você tem aí nos donos da bola! Você já fez coisas incríveis, você já mostrou o bumbum nas redes sociais! É Corinthians! Chupa! Você já quebrou televisão! Ninguém vai mais assistir televisão lá em casa! Meu filho, minha mulher, ninguém! Já tá bom! Olha o seu braço também! Você já motivou o grupo do Corinthians, né? Que ia perder pro Palmeiras! Será que vai dar? Não vai dar! E acabou dando e o Corinthians, por incrível que pareça, pela sua ajuda, eu tenho certeza, acabou conquistando o Campeonato Brasileiro do ano passado! O xodó da Fiel tem até uma torcida aqui e outra ali que vira o nariz! Mas no campeonato mais importante da vida, ele tem título definido! É campeão, craque e o eterno xodó da família! O que eu achei? Olha o que ele que agiu! Olha o neném! Você tá mandando aí, rapá! E que ele seja muito feliz, que ele é um bom pai, ele é um bom marido, ele é um bom filho! O que eu desejo pra ele é muita sorte, muita saúde e que Deus proteja ele! E vai, Curitia! Ah, obrigado! Acho que Deus me deu tanta coisa, que eu acho que nem merecia falar a verdade! Se não merecesse, não tinha! Ah, então! Meus filhos estão todos com saúde! Mas você sabe que a vida retribui aquilo que a gente faz pros outros! E a gente sabe de muitas histórias suas, e ali eles disseram muito bem, do quanto que você sempre que pode ajuda mais do que aquilo que as pessoas imaginam! Eu acho que quando a gente vê que a vida da gente tá indo por um caminho ruim, dá pra gente parar e refletir! Será que eu tô fazendo com os outros aquilo que um dia fizeram comigo ou não? Porque todo mundo teve muita ajuda pra chegar onde chegou! E você tem gratidão! É! E isso não tem coisa melhor! Ver minha mãe ali! Que legal! A brava do Dona Silva! Meu pai também, que foi muito importante pra mim e é importante, né? Mas eu vejo meu filho ali, eu tenho um filho de 11 meses só, né? Ele chama Júlio, ele é tão bonitinho, cara! Às vezes eu falo que Deus foi tão generoso comigo que eu não posso deixar de ser generoso com as pessoas! E você não vai deixar nunca, viu? Não, não vou deixar nunca! E dá um abraço! Que eu tenho o maior orgulho de ter te conhecido, de ter você aqui como amigo, parceiro que você é! Que você continue só sendo o que você já é, que já tá fantástico! Fiquei muito feliz, viu? Muito obrigado pela homenagem e fiquei muito feliz mesmo! É de coração! Nem sabia que era tudo isso! Mas claro que não posso saber, senão não é surpresa! Foi muito legal, fiquei muito feliz! E você é especial, você merece muitas homenagens! E a gente gosta de fazer homenagens às pessoas enquanto elas estão perto da gente!